Essa história de não saber o que vai acontecer é que nos faz pensar em nós. Eu posso fazer isso aqui no meio do treino, então aí eu posso até onde você cavar a posição, perfeito, não é para se afundar com aquele ali não, segunda vai. E aí Não quero ser assim, eu não quero ser como essa, não mais, não mais, não mais, não mais. Eu não quero ser assim, não mais, não mais, não mais. Eu te amo, você me ama, você sabe que eu sinto que eu te amo. Tchau, tchau.